Fala pessoal! A bola da vez! De tempos em tempos, o multinível dá sinais e revela quais serão ou qual será a empresa que tem potencial para se destacar e se tornar uma gigante nacional. A UP viveu isso na última década. A RinoD também viveu seu auge em 2017 e 2018. E mais recentemente, há também quem diga que a Maravilhas da Terra viu a Terra Prometida quando faturou acima de 100 milhões mensal no seu auge, mas não soube aproveitar este grande momento. E agora, qual será a bola da vez? Com o mercado movimentadíssimo e com excelentes empresas, neste vídeo queremos destacar a Ozontec, que nos últimos meses quebrou todos os recordes de faturamento e vem se aproximando de 8 dígitos de faturamento mensal de forma consistente. Recordes de novos graduados. Recordes de novos cadastros. Líderes de todo o Brasil estão olhando para a Ozontec, que não se cansa de investir para oferecer o melhor para os seus empreendedores. Com um corporativo sólido, competente e gabaritado para sustentar este forte crescimento, a Ozontec vem formando um time dos sonhos em sua gestão. Sem falar em seus produtos de alta qualidade e seu poderoso plano, que tem pontuação 1 para 1 em pagamentos e em graduação. Um diferencial único no mercado. Vale lembrar que este é o último mês para qualificar para o cruzeiro da empresa, que já está pago e será em abril do ano que vem. E ainda está em aberto a viagem para a carta rena na Colômbia. Quem aí vai curtir o Caribe, hein? E de última hora, ficamos sabendo que um grande líder do nosso mercado, Referência, que foi o número 1 de uma empresa e se destacou também em outras operações, já está a caminho e deve anunciar em breve. Quem será esse top líder, hein? Se você ainda não conheceu a Ozontec e o grande diferencial do seu ozônio, este é o grande momento. Pois a empresa vive um cenário único na nossa indústria. Através do link abaixo na descrição do vídeo no YouTube ou pelo Instagram que está marcado aí na legenda, você conhece todas as novidades e todos os produtos da Ozontec. É isso aí, pessoal. Em breve nós iremos voltar com mais notícias de empresas que estão se destacando no mercado. Beijo do News!